Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.reestvplus.com.br As empresas elas passam para o teletrabalho, para a pessoa que está em teletrabalho, passa jobs, trabalhos e tarefas a serem feitas e a pessoa dentro daquele período, ela tem que se adequar dentro do home office dela para entregar aquelas tarefas. Doutor Leonardo. Oi? Diga, desculpa. Não pode falar. Uma dificuldade que tem nesse caso é porque a nota técnica ela estabelece que tem que ter intervalos, tem que ter uma jornada definida, ela tem que, a empresa tem que controlar para que não se extrapole o horário normal e a CLT ela exclui o trabalhador em teletrabalho desse controle de jornada justamente, nessa definição de que quem está em teletrabalho tem tarefas a cumprir e não horário a cumprir e não teria então um horário fixo e horas extras a serem pagas a ele se ele ultrapassasse, extrapolasse, entendeu? O senhor sabe que eu tenho sérias críticas à nossa CLT, eu acho a nossa legislação trabalhista muito pesada, ela dificulta a geração de empregos, ela cria muitos direitos, muitos benefícios, mas só o fato de estar escrito em lei, isso não significa que se conseguirá entregar tudo isso. Será que a gente não está caminhando com home office, com mais regulamentação, mais portarias, mais regulamentação para um ambiente de trabalho mais complicado no sentido de criação de emprego? Será que a gente não vai chegar nunca no Brasil, num nível de Austrália, de Estados Unidos? Por exemplo, Estados Unidos durante essa crise toda com as quarentenas, o país perdeu milhões de empregos, mas recuperou muito rapidamente. Por quê? Porque lá é fácil contratar, é fácil demitir e aqui há muita burocracia, há muita lei. A Lília vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, como é difícil para um empresário, a gente estava conversando antes do programa, ela dizia como tem dificuldades para empreender, para expandir os seus negócios, como é complicado contratar, porque um funcionário custa muito para um empresário. Será que teremos um dia, eu sei que o seu ganha-pão vem disso, da lei trabalhista, das brechas e tal, mas o senhor concorda que é preciso pelo menos haver uma revisão das leis trabalhistas brasileiras? Olha, isso bem ou mal foi feito na reforma trabalhista, houve uma flexibilização, o teletrabalho, ele veio dessa flexibilização justamente, então excluiu-se o trabalhador em teletrabalho do regime normal de controle de horário, permitiu-se pela CLT que as partes negociassem quem seria responsável pelo material de trabalho, pela infraestrutura tecnológica, o empregador obviamente ele teria que se responsabilizar por reembolsos de algumas despesas, mas poderia se negociar se o empregado tem computador em casa, esse computador fosse, ele supra as necessidades, não precisaria a empresa comprar computador para ele. O que eu acho que acontece nesse caso do Ministério Público do Trabalho é que com toda a boa intenção de proteção do trabalhador e da saúde do trabalhador, os benefícios que o empresário enxergou num primeiro momento de economizar com o home office, por conta de não ter transporte, não ter que pagar deslocamento, outras despesas com luz, isso hoje já está se transformando talvez não tanto numa vantagem, porque o Ministério Público está exigindo que sejam dados todos os materiais ergonômicos para o empregado, então cadeira, mobiliário, a parte toda de internet tem que ser reembolsada. E aí